Olá, jeans e gênias! Tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixona. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 76, segunda-feira, 2 de novembro. Josefina pede a Roberta que volte imediatamente, pois precisa ajudá-la a elaborar um plano. Branca é interrogada e a polícia descobre que ela tem várias identidades e já deu vários golpes. Os pais de Carlos chegam na fazenda à Bonita, mas ao ver que Matilde é funcionária do serviço, sua mãe se irrita e humilha sua futura esposa. Então ela fica muito triste e Carlos decide levar seus pais para casa. Depois de ser humilhada pelos pais de Carlos, Matilde foge da fazenda. Por sua vez, o padre Severino percebe que Marina e Jerônimo namoram e não gostam muito da ideia. Após o beijo de César, Adriana começa a sentir uma grande atração pelo namorado da madrasta, mas se recusa a aceitá-lo, pois desde o início era uma estratégia para afastar César de Constança. O advogado de Branca alega que a cliente sofre de transtorno de personalidade e pede uma avaliação psiquiátrica. Jerônimo e Carlos aguardam o desjejum, mas neste momento Lázaro chega e conta que Matilde deixou a fazenda para sempre, pois não suportou a humilhação dos pais de Carlos e preferiu se afastar. Constança visita Honório na prisão e ele se desculpa por todos os estragos que lhe causou com a questão de Branca. Porém, também menciona que foi a armadilha dela, porque ele nunca se lembrou de nada do que aconteceu naquela noite. Honório pede perdão a Constança e uma nova oportunidade. Padre Severino reúne os moradores do povoado para procurar Matilde. Antônio se despede de Regina. Helena descobre que Roberta está na fazenda de Augusto e fica furiosa. Constança comenta com Honório sobre a semelhança da filha de Regina com sua sobrinha e sobre sua desconfiança que Josi e Fina sejam a mesma pessoa. Para se vingar de Roberta, Helena telefona para Jerônimo. Diz que tem uma revelação importante para fazer e marca um encontro com ele. Helena liga para Jerônimo e avisa que precisa falar com ele, porque ao saber que sua amiga Roberta está na fazenda do amante Augusto, a mulher fica muito magoada e quer contar a Jerônimo quem realmente foi o bebê de Roberta. Constança ainda sente amor pelo marido, Honório, e isso a obriga a ser honesta com César e dizer-lhe que, embora o ame muito, ela quer ser clara sobre seus sentimentos e o amor que sente pelo marido. Renata conversa com Augusto, porque começa a perceber que ele é muito superprotetor e sua liberdade não vai mudá-la por nada. Jerônimo viaja para a capital para se encontrar com Selena e ela conta que seu irmão Rafael era o pai do filho que Roberta esperava. No capítulo 77, terça-feira, 3 de novembro, Lázaro decide ir procurar Matilde na cidade onde cresceram junto com seus pais na companhia de carros, enquanto o pai de Renata liga para a fazenda de Augusto e dá conversa à jovem e fica sabendo que não foi ele quem mandou seu irmão para a encenada. César visita Honório e lhe diz que ele e a mulher nunca tiveram relações íntimas e que era tudo mentira. Por outro lado, o pai de Adriana está exonerado de qualquer tipo de responsabilidade no desvio do dinheiro da empresa e está livre. Carlos e Lázaro encontram Matilde, enquanto Marina conta a Jerônimo que Roberta perdera o bebê dois ou três dias antes de ela cair da escada. No capítulo 78, quarta-feira, 4 de novembro. A festa de aniversário do padre Severino decorre normalmente, mas o encontro entre Marina, Jerônimo, Renata e Roberta põe em apuros a amante de Augusto. Enquanto isso, Honório festeja com sua família a notícia de que não tem mais problemas com as autoridades, porém, embora não esteja mais preso, ainda está muito chateado com as mentiras que Constância lhe contou sobre sua suposta relação com César. O leilão dos vestidos típicos realiza-se sem contar que, há poucos minutos, Jerônimo e Augusto brigaram fortemente quando Jerônimo fez saber ao dono da cruz o amor, que sabe que ele é amante de Roberta. Por outro lado, Matilde se recupera com os cuidados de dona Sabrina, que foi a pessoa que a encontrou e de seu amado Carlos. Josefina manda recado a Regina para que ela pague a confiança da filha e diz que, em troca, verá a sua filha. Porém, o que Regina não sabe é que ela faz parte de mais uma armadilha de Josefina em que não vai cumprir. Roberta convence Ezequiel a ter intimidade e, embora isso aconteça com muita naturalidade entre os dois, ele sente pena do que faz. Marina decide ajudar Jerônimo para que saiba a verdade sobre o bebê que Roberta esperava. Por isso, embora saiba que esta notícia pode voltar a aproximar o casal, prefere jogar limpo na relação que pretende construir com Jerônimo. No capítulo 79, quinta-feira, 5 de novembro. Renata vai à Fazenda Abonita para se despedir de Karina. Então, Jerônimo ouve a conversa das duas mulheres e decide ir procurar Renata para mostrar o prontuário à jovem. Jerônimo vai para a Cruz do Amor e, embora a princípio não encontre Renata, quando vai para Abonita, entrega os papéis à ex-mulher e esclarece que o bebê que sua irmã esperava era de Rafael. Dessa forma, ela confirma que ele nunca teve relacionamento com Roberta. Roberta chega na casa da mãe e Josefina conta a verdade sobre Renata. Além disso, ela confessa que roubou a irmã desde muito jovem, porque era a única forma de elas terem dinheiro e não ficarem na rua. Roberta fica chateada e não consegue acreditar nas tentativas da mãe de prejudicar as pessoas ao seu redor. Por sua vez, Honório se desculpa com constância por ter desconfiado dela e diz que quer reconstruir seu casamento. No capítulo 80, sexta-feira, 6 de novembro. Gonçalo se encontra com Renata e conta com Regina a notícia de seu casamento. Entretanto, Roberta ainda está muito chateada com a mãe e Josefina diz a ela que se ela não a apoiar, ela descobrirá quem a apoiará. Roberta chega às empresas Monterúvio e tem uma grande surpresa ao ver seu pai, Matias, Renata e Jerônimo reunidos na sala de reuniões, exigindo a verdade sobre o bebê que ela perdeu. Então, ela decide contar a verdade e expor a mãe, esclarecendo que foi Josefina quem inventou todo o plano. A família fica muito decepcionada com Roberta e Renata procura Jerônimo para agradecer por ter estado com ela para desvendar o segredo. Porém, ela também tenta conversar com o ex-marido para ver se eles conseguem resolver as coisas, mas ele não aceita. Gonçalo também fica sabendo que o senhor Soto foi cúmplice de sua ex-mulher para alterar o contrato de casamento entre Matias e Roberta. E decide despedi-lo da empresa. Enquanto isso, Roberta e Josefina têm uma forte discussão, onde a ambição e a sede de vingança fazem a jovem aceitar a proposta da mãe e se passar por filha de Regina Soberão. Lázaro conversa com Karina e diz a ela que esperou a vida toda para obter o seu amor. E embora ache que tudo vai ficar como sempre e que o amor de sua vida vai rejeitá-lo, recebe o contrário. Por que Karina decide se comprometer com o homem que ama? Álvaro não está morto, pois ele ainda está inconsciente na clínica, enquanto todos pensam que ele realmente morreu. Matias conversa com Roberta e lhe oferece dinheiro em troca de sua liberdade. Então, ela pede 100 milhões de dólares ao marido para poder assinar o papel de divórcio. Porém, já que ele não tem essa quantia, em troca afirma que as coisas não são mais feitas da maneira certa e que vai a expor à sociedade. Honório se encontra com Adriana, Gonçalo e Renata e avisa que acredita que foi por causa de Jerônimo que o banco lhes emprestou a quantia de que precisavam para resolver a falência. Por isso, ela fica intrigada. Por outro lado, Jerônimo decide convocar Constança para um jantar e contar a ela tudo o que pensa sobre Josefina. Chega até a dividir com ela as suspeitas que tem de que foi a mãe de Roberta quem poderia ter matado Rafael. Regina está no centro à esperança e recebe um telefonema de Josefina. Então, a mulher má lhe diz que tem sua filha e que para vê-la, ela deve dar-lhe o dinheiro e também ela não pode retaliar contra ela. Então, souberam a aceita. Entretanto, Jerônimo conversa com Marina e confirma que a sua relação com Renata chegou ao fim e que está decidido a seguir em frente com ela. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo!